Depois que eu fiz isso, nunca mais minha casa ficou feia. Olha só que ideia genial pra você fazer na sua casa também. Um rebaixamento de PVC completo, isso mesmo. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que depois que você assistir ele completo, sua casa nunca mais vai ficar feia. E olha só, ainda ensina alguns segredos de como você elimina o calor. Quer aprender? Então fica nesse vídeo até o final, deixa o like e acompanha aí. Até o final, pra você não perder nada. O primeiro passo é batermos o nível de acordo com o ponto de partida. Nosso ponto de partida é esse gesso 3D. Então o nosso PVC irá ficar em cima, encostado no gesso 3D do cômodo da sala. Aqui nós temos um cômodo, que é uma cozinha americana, tá? Tem uns 24 metros quadrados aqui, onde nós iremos fazer aqui esse rebaixamento de forro de PVC. Então o primeiro passo é esse, né? Compre as suas formas de PVC de acordo com a metragem que você tem no seu ambiente, tá? Só você pedir a loja, eles vão entregar de acordo com a metragem quadrada. Aqui nós iremos bater o nível, transferir o nível pra todas as paredes e depois esticarmos uma linha. Porque através da linha, nós iremos colocar aqui os perfis na lateral. Uma dica importante depois de ter transferido o nível, é você esticar aí a sua linha na parede, que assim você consegue ter uma garantia na hora de colocar a sanca na lateral. Porque a linha, ela vai te dar um alinhamento como nós precisamos. Porque o nosso PVC não pode ficar com barrigamento nem no meio, nem nos cantos. Então, estou ensinando de um modo bem correto pra você não vacilar e o seu PVC não sair feio. Pronto, batemos o nível aí a partir desse nosso gesso 3D aqui em todos os cantos, tá? Nos quatro cantos e esticamos essa linha. A linha que está bem esticada. Agora vamos dar início aí à instalação da sanca, tá? Podem ver, está tudo bem certinho no nível. Uma dica importante é você, quando você for pedir o material, pedir sempre uns dois metros a mais pra você não ter erro. Aqui nosso cômodo tem 24 metros. Compramos um metalon aqui de 20 milímetros, assim a gente tem a garantia melhor aí no nosso trabalho. Aqui também está o nosso material, agora nós iremos separar pra poder instalar primeiro, né, a sanca. Primeiro os perfis na lateral. Separamos a sanca aqui, uma dica muito importante. Quando você for parafusar, na ponta dele aqui, você deixa um espaço mais ou menos 10 centímetros pra você deixar um parafuso. Nunca deixe ele muito encostado, né, pra você não ter problema depois na hora que for retirar. Então deixa uns 10 centímetros, é o suficiente aqui pra gente conseguir parafusar e deixar bem parafusado. E a partir desses 10 centímetros, aí você pode deixar um espaço aqui entre 80, 1 metro, tá? Não precisa deixar mais, não deixa mais do que 1 metro. No máximo 1 metro e 20. Mas 1 metro aí é o ideal pra você não correr risco da sua sanca ela embarrigar. Então nós iremos marcar primeiro com o piloto e depois fazer os furos aqui fora, pra você não ter problema depois na instalação. Porque na hora que você colocar pra instalar, você irá marcar pra você colocar a bucha, como vocês irão ver a seguir. Separado aqui o nosso a sanca de 6 metros. Nosso cômodo tem 8, né, ou 7, alguma coisa. Depois irei cortar o restante. Tem aqui uma bucha número 6, com parafuso também número 6. Essa bucha, esse parafuso é o que nós iremos utilizar pra colocar ali. Não precisa colocar aquela de 8, de 8 não. Pode ser essa de 6, é o suficiente pra gente ter ali a garantia. E também a parafusadeira, pra ficar mais fácil aí o nosso trabalho, tá? Com a broca também número 6, pra poder, pra gente conseguir colocar no modo bem correto. Como eu tenho aqui um cômodo de 7 metros e meio, quase 8 metros, irei colocar primeiro esse pedaço aqui de 6 metros. Lembrando que essa frente aqui, como aqui é a parte da sala, é a parte inicial, não pode ficar recorte. O recorte vai ficar pro canto, tá bom? Aqui eu iria marcar o meio, como eu estou sozinho aqui segurando, então eu vou marcar o meio aqui, primeiro dois furos. Vou furar, colocar logo a bucha e o parafuso. E assim a gente depois dá continuidade no restante. Então, o pessoal que for utilizar aí a parafusadeira, mostrando pra vocês aqui, tem uns bits. Eu vou colocar aqui, vou ver qual que é o bit que vai ficar melhor aqui, pra eu poder utilizar nesse parafuso, tá? É bom você se orientar em questão a isso. Aqui, se você não tiver uma parafusadeira e quiser fazer na chave Philips mesmo, dá pra você fazer tranquilo. Pronto, após ter feito aí os furos e ter colocado aí as buchas nesses dois partes aqui, agora eu estou colocando no nosso perfil aqui, nessa sanca aqui em cima e colocando os parafusos. É bem mais tranquilo nessa parte, sendo que você tem que tomar cuidado pra você não quebrar a sua sanca, tá? Porque aqui, como eu tenho a medida aqui de 8 metros, quase 8 metros, 7 metros e 60, quase 8 metros, Então, eu estou colocando aqui uma sanca inteira. Claro, se o seu cômodo for menor, você vai cortar de acordo com o tamanho do seu cômodo for. Agora, eu estarei colocando esses dois aqui pra gente dar continuidade no restante. Agora, eu quero mostrar pra vocês, na hora de fazer esse recorte aqui, é uma coisa bem simples, né? Essa nossa sanca ali, ela seguiu esse alinhamento, tá? Então, não tem dificuldade nessa parte, se depois esticou a linha, fica bem mais tranquilo. Agora, eu estarei pegando essa medida do canto, pra gente fazer o corte. Esse corte aqui é bem simples, você vai cortar, vai encostar uma na outra. Aqui, estarei cortando com a medida de 1 metro e 60, é o nosso espaço que nós temos lá. Se você quiser colocar aqui com 1 centímetro a menos, 1,5 centímetro a menos, não tem problema, porque no final do vídeo eu estarei mostrando uma dica excelente pra você poder corrigir os cantos, tá bom? Então, não tem problema se ficar 1 centímetro afastado. Aí, pra fazer esse corte aqui da sanca, tanto qualquer corte que você for fazer da sanca, quanto do PVC, pode fazer com a própria faquinha de serra mesmo, ou utilizar uma serra, não tem problema. Ou se quiser utilizar também uma serra mármore, também não tem problema nenhum. O importante é que você consiga fazer esse corte, e que não fique um corte aí mal feito, até porque se for fazer aquela emenda encostando um perfil no outro, não pode acontecer de ficar feio, tá? Nessa parte onde vai ficar encostado em uma sanca na outra, todo um acabamentozinho, que pode ficar bem certinho, pra não ficar nenhum buraco e não ficar feio. Qualquer coisa, se você quiser, pode também passar uma lixa nesse canto. Essa parte aqui é bem simples, já fiz um furo em cada canto, levando aquele princípio de 10 centímetros, e um furo no meio. Agora é só marcar e fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente aqui, riscando ela. Sempre seguindo o nivelamento, pelo alinhamento aqui que nós colocamos. Pronto, acabando de fazer lá na parede, eu gostaria de fazer aqui também na cerâmica, tá? No nosso revestimento. Lembrando que eu tenho a cerâmica aqui, que ela tem um espaço aqui de 45, 45 cada uma, né? Uma média de 45, então, juntando duas dá 90. O que eu vou fazer? Pra não precisar furar aqui a nossa cerâmica, eu estarei fazendo os furos no rejunte, tá? Sem precisar quebrar a cerâmica. Vou passar uma dica importante pra vocês, que na união do perfil aqui das sancas, nas laterais, ele pode ficar em meia esquadrilha também. Importante que ele venha encaixar, né? Perfeito, a livre, o que não venha te dar problema. Como eu falei, no final desse vídeo, vocês irão ver uma dica pra você poder conseguir disfarçar esses cantos aqui. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo, pra ficar melhor explicado. Agora eu estarei dando continuidade aqui nos restantes. Finalizamos a instalação da sanca. Como vocês podem ver, ficou perfeito aqui. Bem alinhado, tudo nivelado. É bem importante você frisar isso, deixar tudo nivelado. Nessa parte aqui, onde tem essa junção da parede com a cerâmica, não tem problema, ficou bem encostadinho também. É importante que não fique nada quebrado. Chegamos numa parte muito importante aqui do nosso rebaixamento de PVC. Talvez a mais importante pra nós não corrermos o risco de ficar em barrigamento aí do nosso trabalho, ficar feio no futuro. O que eu irei fazer aqui? Pegar a medida pra eu poder saber qual a distância que irá ficar de um PVC pro outro. Eu tenho um espaço aqui de 2,90m. Então agora eu irei fazer o cálculo pra eu poder colocar essa medida correta. Qual a medida que eu aconselho, que eu aprendi, que é o correto? É entre 40 a 60cm. Nunca maior do que 60cm. Senão você pode correr o risco de embarrigar aí o PVC. E não precisa, não tem necessidade de deixar menor do que 40cm. Não há necessidade. 40cm é o mínimo, 60cm na minha opinião é o máximo. Como que é o cálculo que eu preciso fazer pra eu poder saber a medida do PVC em qual a distância? Aqui eu irei utilizar uma distância mais ou menos de 50cm. É o que eu costumo trabalhar, que pra mim dá muito certo. Então eu pego aqui 2,90m e divido por 6 vãos. Que é o vão que vai ficar aqui no meio entre cada metalon. Que dá exatamente 48cm. Porque se eu colocar aqui dividido por 5 vãos, não é 5 metalons. É 5 vãos. Se eu dividir por 5 vãos, eu vou utilizar 4 metalons. Só que vai ficar com 58cm. Então eu prefiro deixar com 48cm. Que é o que eu já estou acostumado a trabalhar. Então assim fica fácil. É só eu pegar em uma das paredes e marcando 48 e 48cm. Esse nosso cômodo aqui, ele estava fora de esquadro. Então na parte onde está lá o nosso revestimento, ele vai ficar com 50cm exato. Eu vou ensinar pra vocês aí depois, alguns macetes, durante esse passo a passo. Pra você poder aprender a disfarçar aí o esquadro do seu PVC, beleza? Lembrando que o metalon aqui, ele está ficando na direção dos 7,60m. Tá no comprimento aqui. Porque o nosso PVC, ele irá ficar com 3 metros. Porque nós compramos o PVC com 6 metros. Então é só cortar ele no meio, assim a gente consegue ter uma garantia melhor do nosso trabalho. Então agora eu irei pegar a medida aqui. Vamos marcar e depois vamos pegar a medida do comprimento. Pronto. Como eu marquei lá na ponta e aqui também. Agora eu posso pegar a minha trena, tá? Eu tenho uma trena aqui grande. Pra poder ver quanto que é cada um aqui, já que o meu cômodo está fora de esquadro. Assim eu posso marcar até na própria parede mesmo. Você vê um por um e vai marcando na parede e no papel qual é a medida que você precisa pra poder cortar lá o seu metalon. Aqui mostrando pra vocês, marquei aqui, ó. O primeiro, 7 metros e 61 centímetros. Segundo, 7 metros e 61,5. Tá? O terceiro, 7 metros e 62. O quarto metalon, 7 metros e 62,5. E o quinto, 7 metros e 63 centímetros. Tá? Marquei aqui no papel também pra gente não perder. Beleza? Separamos aqui nosso metalon. Lembrando que ele vem com a medida de 6 metros de comprimento. Precisamos emendar ele aqui. E quero ensinar pra vocês sobre essas medidas aqui agora. Que é muito importante. Preste bem atenção pra você não errar. Eu separei esses dois metalons aqui. Pra gente poder fazer logo os recortes. Tá? Pra você poder entender. A menor medida que eu tenho lá é 7 metros e 61 centímetros. Tá? Então, o que que eu preciso fazer aqui? Cortar primeiro nessa B. A medida que eu preciso pra emenda. Pelo menos 20 centímetros aí se precisa fazer de emenda no metalon. Então, se eu tenho um metalon com 6 metros e preciso emendar mais 1,61. Eu preciso colocar também a medida tanto da emenda quanto das orelhinhas nas laterais. A gente vai ficar 6 metros mais 1,61. Né? Que vai dar o total de 7 metros e 61 centímetros. Mais 20 centímetros da emenda e mais 7 centímetros pra cada lado da orelhinha. Vocês vão entender aí conforme eu for fazendo aqui. Então, o total que eu preciso cortar esse metalon aqui é com 1,91 centímetros. Que depois nós iremos emendar no outro metalon de 6 metros. Estarei cortando esses 5 pedaços aqui. Depois nós iremos continuar o processo pra vocês poderem entender. Cortei eles com 1,95, 1,95 e meio, 1,96, 1,96 e meio e 1,97. Tá? Nossas medidas aqui. Agora irei fazer o processo pra vocês poderem entender como que nós vamos chegar a nossa medida lá de 1,61 até 1,63. Como que eu faço essa emenda do metalon? Como eu falei com vocês, eu deixei um espaço aqui de 20 centímetros pra nós fazermos essa emenda. 20 centímetros aqui é o ideal pra essa emenda do metalon ele não soltar depois, não correr nenhum risco, tá? Eu não gosto de deixar aqui, a gente gosta de deixar com 10 centímetros. Outros 5 eu prefiro deixar com 20 centímetros, é a medida de segurança que eu aconselho. Primeiro eu pego aqui uma talhadeira e um martelo, pode ser amarrido também. E no meio aqui do metalon, no caso dos 4 lados, eu bato aqui com a minha talhadeira pra ele poder entrar e assim ele diminui, tá? E diminui aqui a espessura dele, assim fica fácil dele entrar na outra parte ali do metalon. Então eu vou fazer essa parte aqui e estarei encaixando ele esses 20 centímetros aqui pra dentro da peça de 6 metros. Pronto, finalizamos aqui, agora é só encaixar. Lembrando que o metalon ele vem com a parte aqui onde tem a emenda, tá? Então ele tem que ficar onde tem a emenda junto aonde tem a emenda. Aqui na parte de baixo aqui é bom se dar uma batidinha nele, só pra ele poder ficar melhor encaixar melhor aqui dentro também nessa parte de início, porque o restante é mais fácil. Aqui ó, encaixamos ele aqui certinho, agora eu jogo ele lá pra parede, na outra ponta tem que estar encostado numa parede, porque ele tem que chegar na medida que eu marquei dos 20 centímetros, tá? Então nessa parte aqui ele já vai perder 20 centímetros, por isso que eu acrescentei 20, porque nessa parte da emenda ele vai perder os 20, pra gente poder chegar na nossa medida, né? 1,95 menos 20, ele vai pra 1,75. Aqui nós fizemos nossa emenda, ele fica com esse total de 1,75, vocês irão entender depois aí como que eu vou chegar ele aqui com a medida de 1,61, é o que eu preciso lá pra nossa medida lá dentro do rebaixamento. Aí aqui em volta, depois que eu fiz, posso dar uma batidinha aqui pra ele poder pressionar melhor. Agora nós vamos fazer o processo aqui no restante, mesmo processo que eu fiz nesse de cá, irei fazer no restante pra gente poder dar continuidade aí. Aí, com as nossas emendas prontas, agora irei preparar a orelhinha aqui do lado. O que que significa essa orelhinha? Pra gente poder parafusar ele lá na parede, pra não precisar ficar quebrando a parede e chumbando ele. Eu prefiro parafusar que ele fica seguro também, tá? Fica perfeito lá. Aqui como nós já fizemos a emenda do metalom, ficou com um total de 7,75. Eu preciso chegar com 7,61. O primeiro, 7,61,5 o segundo. 7,62 o terceiro. 7,62,5. 7,63. Para a gente conseguir encaixar no rebaixamento da casa. Então, eu já deixei eles todos com essa medida de 14 centímetros, que é 7 de cada lado de cada orelhinha, como vocês estão vendo eu fazendo aqui. E da emenda também de 20 centímetros. Agora, irei preparar aqui essa parte. Fico com 7 centímetros. Irei cortar só nas três partes. A parte de baixo, eu não vou cortar. Vou cortar só na parte de cima e nas duas laterais. para a gente poder bater ele aqui e ele virar uma orelha, né? Que ele vai subir aqui, como nós falamos, uma orelhinha para ficar melhor o entendimento. Aqui, para vocês poderem entender o primeiro, fiz o rasgo na parte de cima, nas duas laterais. Aí, é só pegar o martelo agora, bater nessa parte aqui, onde ele vai ficar só de uma parte para a gente poder conseguir levantar essa orelhinha aqui, tá? Bem importante vocês fazerem isso aí para ele poder, se você não quiser, chumbar ele na parede. Se você quiser chumbar ele na parede, não precisa fazer isso, só fazer o rasgo lá e depois chumbar. Aqui, eu vou fazer isso. Vou bater aqui para ele poder ficar afim, tá? Entrar aqui bem. Ele só para ele poder encostar na parede e não ficar agarrando. Agora, para você fazer essa orelhinha aqui, eu tenho uma medida aqui na parte de, no total, de 7 centímetros, como ele tem 2 centímetros de altura, então eu perco aqui, ó, fico com um total de 5 centímetros. No eixo aqui, 2 centímetros e meio, de cima para baixo, eu irei fazer um furo. Eu posso fazer esse furo na furadeira mesmo, furar, ou posso vir aqui com um prego também, dar o mesmo sentido, porque esse metalão, ele é bem fininho, então não tem problema. Faz um furo aqui, para depois conseguirmos parafusar direito lá. Agora, eu irei adiantar as outras pontas aqui, para a gente poder ganhar tempo. Depois, eu faço na outra ponta, seguindo ali a medida que eu falei desde o início aí, que nós temos lá dentro da casa. Aqui, ó, a dica muito importante, na hora que você for fazer o outro lado, você vem aqui e já marca todas as suas peças, tá? Para você não perder aí as suas medidas, até porque o cômodo lá dentro lá, ele é fora de esquadro. Então, isso é bem importante para você não errar. Então, eu estou marcando aqui nessas peças e vamos adiantar essa outra lateral aqui também. Aqui, ó, finalizamos, tá? A outra orelhinha da outra parte. Fizemos como nós fizemos a primeira aí, que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, agora eu venho só confirmando cada peça, para a gente poder levá-la para dentro da casa e já tudo certinho, tá? Cada peça com cada medida. Se por acaso, sua peça estiver um pouquinho fora da medida, não estiver um pouquinho além, é só você vir aqui com o martelinho aqui e acertar ela, que não tem problema, porque como ela tem uma emenda, você tem essa praticidade. Caso você não tiver uma emenda, você pode bater também essa parte do metalon, que ele acaba entrando aí, aceita aí cada meio centímetro, ele consegue entrar. Se deixar muito, vai ter que cortar, infelizmente. Mas aqui está tudo certinho. Vamos lá para dentro agora. Aqui dentro da casa, mostrando para vocês, aqui nós temos as nossas medidas, tá? Eu já organizei aqui o nosso metalon de acordo com cada medida. Aqui no meio da casa também, passando algumas observações sobre o nosso rebaixamento. Como nós temos um espaço grande, se eu colocar aqui o metalon, ele pode embarrigar e vai atrapalhar a gente aí. Então, colocamos aí, ó, um pedaço de arame para conseguirmos amarrar esse meio aqui do metalon para ele não embarrigar e não descer, tá? Não atrapalhar a gente na hora que for parafusar aí nas pontas. Senão ele embarriga e fica muito feio. Agora nós vamos colocar aqui o metalon de acordo com cada um e parafusar aí, que fica mais fácil. Colocamos o metalon numa ponta e na outra e aqui no meio, só que no meio por enquanto, colocamos esse pedaço aqui de arame só para poder segurar ele, para podermos parafusar primeiro em cada ponto, tá? Aqui na hora de parafusar o nosso metalon, só vim aqui com o piloto. Na medida onde eu marquei, tá? Aqui nesse lado de cá com 48 centímetros, aonde eu fiz o furo, nessa orelhinha, só vim aqui e marcar e assim antes faz o furo. O parafuso que eu estarei utilizando aqui, a bucha, é o mesmo que eu utilizei no perfil, na sanca, que é a bucha número 6 e o parafuso número 6. Então primeiro eu venho com a minha parafusadeira aqui, faço o furo, a bucha e depois venho com o parafuso e assim eu faço todos iguais, sempre levando nessa medida aqui, né? Como eu já tenho já o perfil, ele vai ficar encostado em cima do perfil e depois só você ir seguindo essa medida de 48 em 48 centímetros aqui nessa parte e na outra parte estarei fazendo 50 e 50 centímetros. Finalizamos a parte de colocar o melão em cima do furo. metalon nas pontas, só que o meio aqui ainda fica meio bamba, aquele arame ele é só para ajudar aqui a não descer. Precisamos aqui agora fazer uma trava que vem de cima dessa madeira, aqui ao meio da salva, vem de cima dessa madeira até essa parte aqui do nosso metalon, assim a gente consegue fazer uma trava para ele não vazar, tá bom? A gente pode observar que aqui nós temos uma linha, aí nós travamos cada metalon de acordo com essa linha que nós passamos aqui. A linha, ela vai de uma sanca até a outra, onde dá o nivelamento e também o alinhamento. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, tá vendo? Aqui nós temos o vão, tá? Da sala. Aqui no meio tem a nossa madeira, que aí fica numa medida de 1,70. Então quando for colocar uma madeira dessa aqui em cima para poder travar, sempre deixa uma medida aí de 1,70, de 1,50, no máximo 2 metros. Aqui nós temos essa madeira na medida de 1,70, lá no meio, aqui no meio tem uma cinta na madeira, fazer papel de cinta e lá na ponta, na cozinha, tem outra madeira também. Aí aqui eu venho medindo cada metalon para a gente não perder a medida. Lembrando que essa linha é o nosso nível de acordo com a sanca que nós já batemos o nível em toda a casa, tá? Aí aqui é só medir cada um. Agora nós vamos cortar aqui as medidas que eu preciso. Primeiro com 20. Segundo com 23. Terceiro com 26. Quarto metalon com 29. E o quinto metalon com 32. Sempre seguindo a numeração que eu fiz de início lá do metalon, tá? Para a gente não perder aí, e caso errar, né, na hora que for passar cada medida. Agora estarei cortando esses pedacinhos de metalon aqui e logo irei fazer o próximo passo. Então, o próximo passo é bem simples. Eu tenho aqui um pedaço do nosso de 20 centímetros. Eu venho na ponta dele, tá? Em cada ponto, bato. Aqui pelo menos uns 2 centímetros já é o suficiente, tá? Pelo menos 2 centímetros, porque essa parte aqui ficará presa lá no metalon. Pode ser 2 centímetros, 3 centímetros, tá bom? Não tem problema. Não menos que isso para não atrapalhar a gente. A dos 2 centímetros está para um lado. Aí bater nessa outra parte aqui, do lado oposto, tá? Vamos entender melhor lá quando for aplicar. Aqui eu preciso deixar ele com pelo menos 9 centímetros. Que é a grossura lá da nossa perna de 3, né? Da nossa madeira. Para a gente conseguir parafusar lá também. Aqui já está pronta essa parte. Depois eu vou fazer o furo nela ainda. Se não for parafusar lá. Isso aqui é para a gente poder conseguir travar os nossos metalons. Então, eu vou fazer isso aqui iguais em todos, tá? Tanto naqueles de lá, quanto nos demais também. Aqui passa uma dica bacana para vocês. Para a gente não perder aqui o alinhamento, né? De uma sanca até a outra. Estou subindo aqui o nosso metalon, que tem alguns que estão encostando na linha. Então, eu estou subindo ele com um arame mesmo. Batendo aqui um arame e um preguinho em cima. Para a gente ir fazendo um por um e acabar não atrapalhando aí, tá bom? Aqui, pegando esse primeiro metalon de 20 centímetros. Primeiro eu coloco ele aqui embaixo. Aqui, olha, no nosso metalon de baixo aqui, tá vendo? Uns 2 centímetros. É por causa disso. Para ele não ficar abaixo e nem ficar muito acima. Aqui eu tenho um parafuso, que ele é próprio já para o metalon. Quando você for comprar, só pedi um parafuso próprio para o metalon mesmo. Aquele é autobrocante. Então, ele vai entrar aqui, ó. Ele mesmo vai furar o metalon e já vai travar aqui também. Aí, aqui agora na parte de cima, também tem um parafuso. Ou você pode parafusar ou você pode pregar, tá? Não tem problema. Pode utilizar um parafuso ou um prego para ele poder fixar aqui em cima também. Aqui, olha, lembrando que ele tem que ficar de acordo com o nosso alinhamento, tá? Porque a nossa sanca, ela está toda nivelada. Então, colocando esse nosso metalon aqui no alinhamento, ele também vai ficar nivelado. Aqui na parte de cima agora, você não precisa utilizar um parafuso. Se quiser, pode utilizar. Mas aí, você pode utilizar também um prego para poder travar ele aqui, ó. Aí, fica melhor o nosso serviço, tá? Ele vai ficar bem travado. Vocês irão ver depois. Sempre deixando ele de acordo com a nossa linha, tá? A nossa linha é quem manda porque ela está no nivelamento. Então, é ela que decide aqui qual é a direção correta. Agora, é só fazer o restante tudo igual a esse aqui. Sempre obedecendo a linha porque a linha é o nível. Aqui, pessoal, finalizamos aí. Todas as partes, mostrando para vocês aqui, ó. Ficou bem firme, tá? Parafusamos esses de cá também, que é o da cozinha. Olha o que eu falei para vocês sobre a questão dos 20 centímetros da emenda. Pode acontecer isso aí, ó. A emenda ficou bem próxima aqui, só que o parafuso ficou pegando os dois metalons. Coloquei aqui no meio a distância aí, pelo menos de 1,70m, tá? Que nós temos aqui. Não pode passar dois metros entre essas travas. Porque na parede lá está travado. Ali no meio com 1,70m está travado. Também no meio da casa está travado, tá? Então, a medida fica de acordo com a medida que você tem aí da sua casa. Essa medida aqui de altura, né? Tanto o metalon está seguindo de acordo com o nível, tá vendo? Está tudo certinho. A gente pode observar que está tudo nivelado, está tudo alinhado, para você não correr risco de embarrigar. Às vezes você vai no lugar onde tem barriga no metalon, é porque a pessoa não se preocupou com alinhamento, nem com nivelamento. Não se preocupou com as medidas. Essa medida de 50 centímetros, para mim, é o correto. Essa medida, no máximo, de dois metros entre as travas, também é o correto, tá? Se puder deixar aí com 1,50m, está perfeito. Aqui nós deixamos com 1,70m, tal como ficou, está perfeito. Vocês irão ver aí, conforme damos continuidade a esse trabalho. Pronto, enfim, chegamos à etapa de começarmos a colocar aqui agora nosso PVC. O primeiro, eu preciso saber qual é a medida, tá? Que eu preciso para cada parte. Infelizmente, o nosso cômodo aqui, ele está fora de esquadro. Então, eu estarei pegando a medida aqui em cada quatro folhas aqui de PVC, para a gente conseguir ir cortando lá fora e vir instalando ele aqui. Lembrando que o PVC aqui, ele ficou nessa medida aqui, né? de até três metros, porque a peça, ela vem, né? A folha, ela vem com seis metros. Então, assim, eu posso cortar ela no meio e conseguir trabalhar aqui só com os três metros. Se fosse no comprimento, ia dar mais trabalho, ia ter emenda. Então, se você for fazer um cômodo aí, que seja, no máximo, até seis metros, tá bom? Lembrando bem disso. De uma parede até a outra, eu tenho aqui 92 centímetros. Então, como a nossa sanca aqui, ela tem dois centímetros de cada lado, em vez de eu cortar com 92 centímetros, posso cortar com 90, que aí fica mais fácil o encaixe dela aqui. Nunca corte certinho de acordo com o que está na parede até a parede. Sempre corta aí com pelo menos um ou dois centímetros a menos, para você conseguir encaixar ela aqui, até se depois precisar retirar também, ficar fácil o encaixe, melhor do que ficar colocando, depois retirando, assim dá mais trabalho. Então, corta aí com pelo menos um centímetro entrando para cada lado. Aqui, as nossas folhas de PVC, está todas aqui organizadas certinho. Elas vêm aqui com seis metros, algumas vêm até um pouco menores, só que nós iremos cortar aqui no tamanho que nós precisamos, que é, no máximo, três metros, né? Como eu falei, irei cortar essa primeira aqui, as quatro primeiras, com dois metros e noventa. Chequei a minha trena aqui, aqui eu já marquei com dois metros e noventa e dois, agora é só cortar. Para poder cortar nossas folhas de PVC, pode utilizar uma faca, é muito simples, você vai vir aqui, só vai fazer isso aqui, cortar ela a primeira parte, a primeira camada de cima. Se você quiser utilizar também uma serra mármore ou um serrote, não tem problema. Se quiser utilizar também um estilete, pode ser também. Uma faca de serra aqui é o ideal para a gente. Aqui, eu cortei essa parte de cima, agora é só dobrar ela aqui, para a gente conseguir depois cortar o restante, para não ter mais trabalho, para também não danificar a outra peça de baixo. Aqui, agora dessa peça aqui, que nós já cortamos, posso marcar a outra folha aqui, botar um esquadro só para a gente poder confirmar, e de uma peça já tem um gabarito para todas. No caso, para essas quatro primeiras. No caso, se eu como não tiver nos quadros, de uma peça já tem um gabarito para todas. Separei para vocês poderem ver aqui, prefiro trabalhar com esse parafuso no PVC. Ele já é um parafuso autobrocante, ele já penetra ali no metalom, é bem melhor do que você ficar colocando furando com arame. Assim a gente consegue ter a garantia de ter essa qualidade. É só você vir agora colocando, vou mostrar para vocês ali, nós iremos encaixar uma por cada vez, e com esse parafuso, ele vai ficar bem firme e vai ajudar a gente na garantia, contra o embarrigamento. Vou passar uma dica importante para vocês, é bem melhor você utilizar a parafusadeira, que te ajuda a você adiantar demais. Se você for utilizar a chave Philips, também dá, só que acaba demorando um pouco. Então, coloca aí o bit certo, para você poder não ficar comendo aí o seu parafuso. Colocando a primeira folha aqui, você coloca sempre em uma ponta, lembrando que eu estou começando daqui, dessa ponta, tá? E o final vai acabar lá na cozinha, porque aqui é a entrada, então tem que sair no esquadro aqui. O esquadro está saindo daqui, então sai a primeira peça daqui. A primeira parte, ela encaixa ali no perfil, tá? Na nossa sanca. E essa parte aqui, agora, nós vamos parafusar. Aqui, para vocês entenderem, está vendo como que fica o parafuso ali? Fica dessa forma aí, depois o outro PVC, ele vai encaixar aqui, vai esconder o nosso parafuso, tá? É porque essa primeira folha, ela encaixou ali na nossa sanca e fica desse jeito aí, perfeito. Agora, vamos dar continuidade aqui no restante, nesse mesmo modo. Aqui, para vocês observarem melhor, coloca ele na primeira sanca ali e nessa segunda sanca aqui também. Aí, esse PVC que já está no lugar, ele já tem um encaixe dentro dele aqui, para você só encostar aqui e encaixar. Só tem que tomar cuidado, para você não quebrar, tá? Se por acaso você precisar, você pode dar uma levantada na que já está instalada e assim você consegue colocar essa nova folha aqui. Sempre encaixando ela, quando logo você coloca ela aqui, ela vai encaixando, você sente que ela entrou um pouquinho, ela vai ficar na mesma espessura que fica aqui no meio do PVC. Não podemos esquecer também, dos buracos aqui da nossa luminária, tá? Eu tenho essa parte aqui, que é o nosso gesto 3D, a cliente quer que coloque duas luminárias aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu centralizo ela, tá? De acordo com três vãos. No caso, são só duas luminárias. Então, eu pego aqui a medida total, que tem aqui 2,97 metros. Então, 2,97 metros vai ficar 99 centímetros para cada lado. Então, eu puxo de uma ponta a outra, 99 centímetros, mais 99 centímetros, aí eu coloco duas luminárias aqui. Então, eu preciso fazer o furo, tá? no nosso PVC para a gente não perder essa luminária e não esquecer de passar também os eletrodutos para quando for fazer a instalação elétrica, a gente está tudo certinho. Aqui no furo, passar uma dica bem importante para vocês, eu sempre deixo ele com 5 centímetros, mais ou menos, da parede até aqui, porque essa nossa lumináriazinha, tem como você jogar ela centralizado ou jogar ela para a parede, tá? Então, é bem importante você deixar um espaço aqui para você conseguir fazer esse jogo depois na luminária. Então, terminando de colocar ali a folha de PVC, que dá um total de 1,20 metros, eu estarei colocando aqui agora essa manta. Essa manta aqui, ela tem 1,20 metros, então, por isso que nós paramos ali para poder falar sobre essa aqui. Essa manta é a manta própria já para o PVC, porque ela é bem levezinha, e ela tem essa parte aqui, a manta térmica, para PVC mesmo, e essa parte laminada aqui que vai ficar para cima, ela fica virada para o telhado, porque o calor, ele fica ali entre o telhado, e essa manta não deixa descer o calor. Pessoal, é muito bom, se você puder colocar, nós gastamos aqui em 24 metros quadrados, nós gastamos cerca de R$220,00, só nessas folhas aqui, mas vale muito a pena, tá? Porque a casa, o rebaixamento fica top, fica muito bom mesmo, é um trabalho que os clientes gostam demais. Na hora de colocar aqui, eu já dobrei ela de acordo para quando a gente for colocar em cima, ela já rodar direto aqui em cima para a gente não ficar toda hora acertando. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre ela durante esse passo a passo, para você poder entender, até por causa desses perfis aqui, então, não quero que nada atrapalhe a gente. Então, eu estarei colocando ela em uma dimensão de 3 metros, porque aí fica mais fácil. Conforme eu for colocando as folhas de PVC, aí nós vamos colocando ela, aí fica mais fácil, tá vendo? O calor ele fica aqui em cima, ele não desce, não passa para o PVC, isso aqui ajuda também ao PVC ele não estragar, ajuda aí na durabilidade também do PVC. Lembrando que esses eletrodutos, eles têm que ficar aqui por cima também dessa folha, tá? Se quiser ficar deixado por baixo, não tem problema, eu prefiro deixar ele por cima aqui da nossa manta, para não atrapalhar também nada, nenhum processo da manta, tá bom? E aqui na hora dos furos, você pode fazer um rádio com a própria faca e enfiar aqui, que depois não vai trazer nenhum problema. Aqui, quero mostrar para vocês de perto, olha como ele fica. Ele fica bem encostado lá, bem encostado na parede, tá? Nos cantos. Ele tem que fechar tudinho, que senão não adianta. Aqui eu coloquei ele por dentro, fica mais fácil, tá? Agora, tá vendo? Eu coloquei essa primeira parte, de acordo com as folhas de PVC que eu havia colocado embaixo. Agora, eu estarei colocando mais PVC aqui e depois estarei colocando também a manta. Aqui, chegado mais 90 centímetros, centralizado aqui, eu faço o segundo furo, para depois colocar o luminário. Lembrando que no final, eu estarei ensinando para vocês como instalar essas luminárias. Aqui, ó. Colocamos mais seis folhas aqui. Quero mostrar para vocês aqui por cima. Eu coloquei outro, né? Outra manta aqui, para vocês poderem ver. Aí, nessa parte onde precisou rasgar a manta, eu coloquei aqui em cima também uma fita crepe. Lembrando bem disso. Você tem que fechar bem ela. Se caso você não conseguir colocar ela aqui e precisar rasgar, você pode também cortar um pedaço, né? Aqui eu coloquei dessa forma, mas também pode cortar um pedaço lá e deixar um pedaço menor rasgado para que não fique esse pedação todo aqui. Mas o importante é que você coloque essa fita crepe aí para ajudar a não ficar nada aberto e a gente conseguir aí ter a qualidade que essa manta proporciona aqui para a gente, tá bom? Tchau, tchau. Aqui, pessoal. Como eu falei com vocês, nós finalizamos essa parte aqui e é nesse canto aqui que eu tenho ele fora de esquadro. Quero mostrar isso para vocês. Já está vendo? Que o PVC aqui está um pouquinho afastado. Você consegue ver nessas brechas aqui eu deixei ele um pouquinho afastado porque ele está com alguns centímetros aqui fora de esquadro. Então assim a gente consegue disfarçar esse esquadro. Então na parte que estiver fora de esquadro é só você abrir um pouco antes de você colocar os parafusos você abre um pouquinho o PVC numa das pontas. E agora estaremos colocando a última parte. Pode observar que aqui já está a manta. A manta já fechando tudo, toda essa parte de cima do PVC. Agora estarei colocando a última parte que também não tem problema. A última parte é mais fácil. É a mesma coisa do começo só que essa última parte não tem parafusos. Porque depois, caso você precisar retirar aí o seu PVC você não vai ter nenhum trabalho. É só colocar numa ponta e na outra e colocar aqui na sanca. A primeira coisa que você vai fazer coloca numa ponta e na outra e junto com a sanca. Depois você vai puxar ela para o seu PVC. Aí colocando aqui, agora eu puxo ela um pouquinho para o PVC aqui. Aqui deu um pedaço inteiro então a gente não tem problema é só puxar ele para encaixar aqui. Se caso desse um pedaço pequeno aí você precisaria fazer o repórter todinho. Aqui não houve essa necessidade. Pronto, é isso aí. Encaixamos ele aqui como ficou totalmente certinho. Vocês puderam ver aí que nós fizemos esse disfarce aqui no nosso esquadro. Conseguimos disfarçar ele aqui porque deu peças inteiras. Pronto, pessoal. Finalizamos aí de colocar o PVC. Agora estarei colocando esse canto aqui essa cantoneira interna de PVC, tá? Esse suportezinho aqui essa cantoneira. Por isso eu falei para vocês lá no início que não precisava se preocupar com esses buracos que esse buraco aqui não precisava se preocupar se cortasse um pouquinho a menos. O importante era só colocar ali mesmo porque agora essa cantoneira aqui ela vai dar o disfarce e vai conseguir aí suprir essa necessidade aqui desse canto, tá? Essa é a função dela. Na hora de colocar ela é bem simples, tá? Não tem dificuldade. É só você colocar essa parte de cima essa parte de baixo já vai encaixar por baixo que nem é só você apertar um pouquinho. Qualquer coisa você levanta aqui o seu perfil e encaixa ela aqui por baixo aqui. Importante ela ficar bem encaixada. Aonde tiver aí meio fora de esquadro ela não vai encaixar perfeitamente mas o que ela conseguir encaixar já vai conseguir dar a diferença e vai ficar perfeito. Então é isso aí pessoal. você poderá aprender no vídeo de hoje como fazer esse rebaixamento de PVC. Você mesmo pode fazer aí na sua casa ou oferecer esse trabalho também para os seus clientes. O que você achou aí desse nosso passo a passo desse nosso ensino? Deixe aqui embaixo seu comentário para eu poder saber a sua opinião. Gostou? Deixe seu like. Não se esquece se inscreve no canal. Compartilhe também com um amigo. Com certeza essa linda decoração seus amigos vão gostar. Forte abraço Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri